Música Estamos no mês da conscientização sobre o câncer de mama. O outubro rosa chama a atenção das pessoas sobre a importância do autocuidado e dos exames de rotina. Para marcar a campanha, a Casa Maria Tereza de Cristiúma teve uma manhã especial. Música A beleza começa no momento que você decide ser você mesma. Foi nesse clima de valorização e autoestima que cinco mulheres foram recebidas na Casa Maria Tereza hoje pela manhã. A instituição está completando quatro anos do projeto Beleza Delas. Esse dia de beleza, na verdade, ele tem como objetivo trazer esse resgate da autoestima da mulher. A gente sabe que o tratamento ocológico, principalmente para a mulher, é muito desafiador. Principalmente pela questão da perca das mamas, queda de cabelo. Então, muitas vezes a mulher perde a autoestima e a identidade feminina. Então, a gente tem como objetivo trazer, tirar a mulher daquele espaço de tratamento, trazer para um outro ambiente mais tranquilo, mais leve, mais feliz. Onde ela faz a troca de experiência com outras mulheres. Ela tem uma manhã alegre com maquiagem, ensaio fotográfico, para se olhar no espelho, para se sentir linda, para tomar um café delicioso. E para amenizar todo o sofrimento que o tratamento causa, né? A dona Cleusa foi uma das escolhidas para participar do momento de cuidado. Ela foi diagnosticada com câncer de mama há um ano, durante uma mamografia. Eu fui fazer os meus exames e foi diagnosticado. Há muito tempo, fazendo a mamografia, eu tinha uma simples calcificação que não precisava se preocupar. E quando eu voltei a essa mamografia em 2023, elas tinham se dissolvido em microcalcificações já malignas. Então, não tive outra coisa a ser feita, a não ser tirar a mama esquerda. Então, assim, é muito complicado. A gente não sabe nem explicar como que a cabeça da gente funciona no meio de tudo isso, né? Ela está numa etapa mais tranquila do tratamento. Mas, desde o início, a Casa Maria Tereza tem sido fundamental para proporcionar mais conforto nessa jornada. A gente foi encaminhada para a Casa Maria Tereza, que é um lugar maravilhoso, fantástico, né? É um lugar de muito acolhimento, de distração, de tantas coisas. Tanto que esse momento que a gente está vivendo hoje é bem especial. A Casa Maria Tereza é uma organização social sem fins lucrativos, que presta um serviço sócio-assistencial para pessoas com câncer aqui na região. Esse trabalho acontece há 16 anos e depende de doações da comunidade em geral. Até agora, já foram mais de 10 mil atendimentos. Hoje, nós oferecemos o suporte social através de cesta básica, leite integral, suplemento para sondas, suplemento também para pacientes que não conseguem se alimentar por conta do tratamento, suporte com medicação também, aquelas medicações que não são fornecidas pelo SUS. A gente sabe que o tratamento traz muitos sintomas, né? Que se não controlados, muitas vezes pode acarretar o maior sofrimento ainda. E muitas pessoas não conseguem ter acesso a essas medicações que são caras. Então, a gente também oferece esse suporte com medicação, fralda geriátrica para quem necessita, suporte psicológico individual para o paciente, para o familiar, grupo de fortalecimento de vínculos, assessoramento jurídico também. Neste dia de beleza, as mulheres foram maquiadas, tiveram uma sessão de fotos e um super café da manhã. A iniciativa faz parte da programação da campanha Outubro Rosa, que neste ano tem como tema Mulher, Seu Corpo, Sua Vida. O intuito é valorizar o autocuidado e conscientizar a população que os cânceres de mama e colo de útero têm prevenção, diagnóstico e tratamento disponíveis pelo SUS. Ações como essa, de resgate da feminilidade e união de forças, tornam o processo menos sofrido. Eu comecei, vou até o fim. Se Deus me quer aqui, aqui estarei. Se Deus me quer do outro lado, lá estarei. Mas aqui estou eu, pelos meus filhos, por todas nós mulheres que sofremos silenciosamente com essa doença. Porque quando tu recebe o diagnóstico, é terrível. Sai o chão, saem todas as coisas da tua frente e daí tu vai ter que te reinventar. E serve também como incentivo à prevenção, com recado direcionado às mulheres. Mas é bom que elas se antenem e que vão procurar, porque essa doença, ela não tem dia, não tem hora e ela não tem idade para aparecer. Ela aparece em qualquer fase da vida. Então que as pessoas fiquem ligadas, se amem e se cuidem. Esse é o meu recado. Guerreiras lutadoras, luzes para muita gente. Campanhas como estas merecem ser mostradas aqui e o Balanço Geral faz questão de, com elas também, chamar a atenção de todas as pessoas que precisam cuidar da sua saúde. Ah, as mulheres cuidam mais. É verdade. A estatística mostra isso. Os homens estão começando a se cuidar mais. Tem aí o Novembro Azul e com certeza muitas matérias também vão estimular as pessoas a se cuidar cada vez mais. Nada é melhor do que a vida. Aliás, melhor do que a vida, a vida com saúde é aquilo que nos deixa num ambiente muito melhor. Podemos contribuir com isso. Esse sorriso no rosto, depois de receber uma notícia e ficar impactada por ela. Mas sorrir depois, superar. Tenho amigas que superaram esses momentos de extrema dificuldade. Isso é vitória na vida. Isso é luz para todos nós.